Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Na próxima quinta-feira, 17 de novembro, o sinal analógico de TV vai ser desligado no Distrito Federal e em nove cidades do entorno, em Goiás. Por isso, moradores devem concluir a mudança para o sinal digital. Segundo o governo, a medida vai afetar 25 canais de televisão. Depois do desligamento, a programação das emissoras estará disponível apenas no formato digital, que possui mais qualidade de som e de imagem. O desligamento do sinal analógico irá ocorrer no dia 26 de outubro, mas foi adiado, iria ocorrer no dia 26 de outubro, mas foi adiado porque menos de 90% das residências estavam com TV e conversou para receber o sinal digital. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, informa que não haverá mudança no prazo, mudança do prazo. O prazo não será adiado, então, eventualmente, quem ainda não tenha ido e que tem direito a receber gratuitamente o kit, como você chama, em que está o conversor lá, é que vá buscá-lo, porque, dado a data que está prevista para cortar o sinal analógico, quem não estiver realmente com a sua instalação pronta, apta para receber só o sinal digital, vai ficar sem televisão. E o governo federal não vai fazer intervenção no Rio de Janeiro, a afirmação é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mas o ministro afirmou que há empenho do governo em auxiliar a situação da crise fluminense. O Rio de Janeiro enfrenta grave crise financeira. Funcionários do estado estão com salários atrasados, obras estão paradas e fornecedores estão sem receber. A situação levou o governo carioca a decretar estado de calamidade pública e a anunciar um conjunto de medidas para tentar equilibrar as contas públicas, como aumento do desconto previdenciário, reajuste da tarifa do bilhete único e redução do número de secretarias estaduais. O governador Luiz Fernando Pesão esteve em Brasília para discutir o assunto com o ministro da Fazenda. Entre as soluções, Henrique Meirelles cita a possibilidade de o estado obter empréstimos internacionais, dando como garantia receitas futuras vindas da exploração do petróleo. Existem ainda receitas que o estado vai ter, que são os chamados royalties do petróleo, isto é, participação dos estados nas receitas do estado, do rio particularmente, na receita da exploração do petróleo no litoral do rio, e que poderão ser dadas essas receitas em garantia para que isso seja colocado nos mercados. O governo federal não deve intervir no Rio de Janeiro. Segundo o ministro, além de dificuldades constitucionais, a medida poderia trazer resultados negativos. Os efeitos serão muito piores do que as possíveis soluções. Existem efeitos importantes, sejam efeitos financeiros para a União, sejam efeitos também de ordem constitucional e do Congresso. E, segundo, o que é muito importante, que o presidente, para decretar, ele não decreta apenas se ele tiver ou não vontade. Existem definições constitucionais que justifiquem ou dão base para a intervenção federal. E o Ministério da Integração Nacional anunciou o repasse de 9,3 milhões de reais para fortalecer o trabalho contra desastres naturais no Rio de Janeiro. O dinheiro é para pagar a manutenção de 180 sirenes, 60 delas com pluviômetros, que servem para medir o volume de chuva. Esses equipamentos vão atender 12 municípios do estado, entre eles Angra, Niterói, São João de Meriti e Mangaratiba. A medida vai atender a essas regiões por um prazo de um ano. Durante quatro dias, 1.200 alunos participaram em Brasília da nona edição da Olimpíada do Conhecimento. É a maior competição de educação profissional das Américas, realizada pelo SENAI e o SESI. Ela ocorre de dois em dois anos em diferentes cidades do Brasil. Projetos que parecem ser desenvolvidos por engenheiros, mas que são de autoria de estudantes, de cursos técnicos e profissionais do SENAI, SESI, Institutos Federais e Escolas Públicas. Este grupo de Vila Velha, no Espírito Santo, desenvolveu uma casa sustentável. Com 40 metros quadrados, o imóvel pode ser montado em uma semana ao custo de pouco mais de 50 mil reais. A casa foi toda projetada também com acessibilidade ambiental. Nossa casa tem o aproveitamento de água de chuva, tanto o formato do telhado também é composto por esse maior aproveitamento, também o maior aproveitamento da incidência solar, que gera energia para a casa inteira e o aquecimento de água. O ensino técnico é também garantia de oportunidade de emprego. Amanda, do grupo de Vila Velha, se formou em edificações e já conseguiu trabalho na área. Ela destaca a importância do ensino profissional para os jovens. O custo técnico te leva a ter certeza do seu futuro. Ele abre portas, gera emprego e é uma área que abrange várias categorias. E oportunidade de trabalho para esse grupo não vai faltar. A construção civil é a área que mais vai precisar de mão de obra qualificada nos próximos quatro anos. Segundo um estudo feito pelo Senai, a indústria precisa formar 13 milhões de profissionais qualificados até 2020. Desse total, quase 4 milhões são para a construção civil. Além da construção, lideram o ranking das áreas promissoras, meio ambiente e produção, com demanda de quase 2,5 milhões de profissionais nos próximos quatro anos, metal mecânica com mais de 1,7 milhão, alimentos superior a 1,2 milhão e vestuário e calçados, que vai precisar de quase 1 milhão de trabalhadores até 2020. No ano passado, sete de cada dez alunos formados em 2014 em cursos técnicos do Senai estavam empregados. Ele faz um bom curso técnico, ele se insere no mundo do trabalho com um bom salário, ele consegue complementar a sua formação, seja num curso superior de tecnologia, seja num curso de engenharia. Então ele cria uma oportunidade de carreira com mais facilidade. A equipe de Brasília foi a vencedora do desafio da construção da casa inteligente. A casa container do time do Distrito Federal tinha 12 metros quadrados e valorizou a iluminação natural por meio de grandes janelas. E além de contemplar aspectos sustentáveis, foi desenvolvida uma porta com fechadura inteligente que abre com senha. O resultado dos vencedores individuais pode ser conferido pela internet no endereço indústria.com.br. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho